Gente, a gente vai pra Caldas Novas. Mentira! A gente vai pra piscina, então. Né, gente, que a gente vai. Ai, gente, bota aqui a mão. Bota aqui, olha aqui também. Só se a gente tá feia. Para, Braia. Tá, tá, tá. Olha o corpo também. Tá, Braia, tá, tá, tá. Não, gente. Ó, gente. Se eu botar aqui, ó. A mão aqui, ó. Onde que o filé está. Vou botar a mão. Eu vou botar o dedinho. Botar o dedo. Gente, eu vou passar o vídeo aqui. Né, pra botar. Ai, gente. Eu vou ficar menina. Ai, gente, mano. Ai, gente, mano, meu dedo. Ai, gente, mano, meu dedo. Meu amor, você desce. Oi, que dá ali. Um cabeçante de torre. Sai fora depois. Bira, por favor. Para, Braia. Braia, não consegue sair, não? Não, Riquinho. Vai pra bosta. Agora eu vou ter o balapro. Eu vou tentar te pegar. Não vai, não. Não, eu vou conseguir sim. Rápido, Henrique. Só um pouquinho. Não vai, não. Ai, calma. Sai, Henrique. Ai, esse flash não tá chato. Não, ele tá ardendo, Braia. Não, olha. Ai, é quente? É. Gente, bota o dedo aqui, gente. Vou botar o meu dedo. Como é que o povo vai botar o dedo para o flash? Tem foto. Ai, gente, é quente demais, cara. Não, Braia, relado. Para. Eu quero desblocar a minha perna. Vai assim, deixa. Vai, Henrique. Deixa só um pouquinho. Para. A cabezinha. Para. Para. Ai, não. Machu. Brava, machucou. Vai. Ai, que bom pela porta. Ai, que bom pela porta. Ai, tem que mais. Para, para. Para. Ai. Ahahahah Ahahahah Ahahahahah Ahahahahah Tá 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 com a presidita Aê Côr é que eu faço, hein? Hum? Tá com a presidita Ai que tá com a presidita né? Eu não posto isso, não. Gente, desculpa. Graia, não é suportar isso. Não, Rick, tem nada mesmo. Vamos denunciar. Bora, eu gravo tudo aqui. Ai, Rick, vou demorar. Vou ter que fazer isso. Não. Então, deixa eu gravar. Se você... Gente. Eu vou me ensinar, Graia. Olha o que eu faço. Queimou meu dedo. Olha o que eu faço. Queimou meu dedo. Olha ele tá queimando. Olha ele tá queimando. Deixa aqui. Ai... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, tu catu. Ai, gente, meu dedo. Ai, gente. Meu dedo. Ah, eu vou botar de novo Ah, cara, eu tô com medo